Eu consultei o Sr. Ogum e a previsão que eu vou fazer da Larissa é muito triste, o que eu vou falar. O Sr. Ogum me mostrou que é um karma que ela tá vivendo. É um karma. O namoro dela tá chegando ao final. Já? Já vai acabar. Jura? Mas ela falou que é o grande amor da vida dela. E ela vai viver o mesmo drama que ela viveu com a mãe e o pai. Por quê? Vai ter a influência da mãe do namorado dela na carreira dela. Tô confusa. Então isso é um karma. O que a mãe do namorado tem a ver com a carreira dela? É o que o Sr. Ogum me mostra, que hoje o namorado, os pais do namorado dela têm influência sobre os dois. Eles têm. Inclusive a carreira dela. Quantos anos ela tem? Ela é muito novinha. Ela tem 22, 23, Lu. Ela é bastante novinha. E eu vinha pro programa tranquilo. Sim, pra mim fazer uma outra previsão. Não esta. Tava no meu carro o Sr. Ogum, dirigindo o Sr. Ogum, me alertou. Da Larissa, é isto que vai acontecer. E não está longe. Ninguém merece isso. Em 2024, acontece. É uma previsão triste que eu não queria. Então vai repetir karma. Quando a gente reencarna com karma, a gente não escapa daquilo. Robério, mas o que você está dizendo é algo realmente muito grave. Ela vai viver, se ela viveu com a mãe, com os pais, ela vai viver agora. Ah não, mas ela deve ter aprendido agora. A gente está falando de uma questão patrimonial então, pra deixar claro. Ela vai separar, mas os pais do noivo estão envolvidos na carreira, de certa maneira. Cuidando, cuidando. Cuidando. Como a mãe e o pai cuidando. E vai ter uma questão de discussão de valores, como aconteceu na família da Larissa. Ela vai passar a mesma coisa. E ela vai voltar para os braços dos pais? Ela pode pedir perdão por esses pais? Vai demorar um pouco, volta. Essa briga não vai ser eterna. Vai que bom. Não vai ser eterna. Ela, a gente não pode esquecer, que ela é uma pessoa iluminada. Muito. Muito iluminada. Ela tem uma energia, ela tem uma beleza espiritual. Ela é uma graça mesmo. E ela vai estar sempre bem protegida. Ela é bem fofa. E tudo que ela viveu, não foi nada racional, foi karma. Você vê que ela vive aqui e agora vem aqui. E ela é uma menina também, né Luciana? É uma menina, ela está aprendendo. Tudo isso vai ser um aprendizado. Você já aprende logo. Eu acho. Agora a luz dela ninguém tira. Ela é demais. Ela é uma grande atriz. Ela está estreando várias vezes. Ela é ótima. Agora o filme, profissionalmente ela vai deslanchar. Ai, mas eu só tenho pena realmente dessa questão de energia. Porque brigar com pai e mãe é uma coisa ruim. E eu acho que é uma coisa que fica marcado para sempre. Porque brigar com a mãe, romper uma relação. Uma mãe que se dedicou, que tem com certeza o que corrigir ali.